David Brás Mas o passo se acha bem Ali o Leandro Com espaço Ricardo Oliveira se manda Ele prefere o Longuini GOOOOOOOL Saiu bem Reinaldo aqui foi mal Olha o Gabriel Meteu a bola pro Longuini GOOOOOOOL Vamos ver quem bate Rafael Longuini tá ali O Apto já apitou Já ouvimos o apito do Apto Carioca Longuini bate Danilo Espetável Tocou a bola pro Lucas Lima, Thiago Maia O passe até o Vitor Ferraz Goiás aperta a marcação, bom deslocamento Do Rafael Longuini Olha que toque pro Vitor Ferraz O cruzamento vê o rasteiro pra trás Domina a bola O Davi Daniel Guedes Jogou pelo meio Chance agora na tentativa do Santos De longe Cavalieri Finalização do Rafael Longuini Está bom Ocurrei Onde Você É Onde Calo Você rus C P Government Escobri C знает Gol Se Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto